Galera, olha só quem vem passar o dia por aqui hoje Minha fatura fechou dia 19, provavelmente eu vou até o final do mês e veio Gente, olha, hoje é... Ah não, se vence dia 25, aqui é uma bota, 36 dias O Edenilson e seus cartões Edenilson, com quantos cartões tu tá? Três, e aí tô esperando mais dois pra fazer Tô brincando, a cara dela brincou sem jeito Gente, o meu chega muda é minha face Galera, hoje é o dia que o Edenilson vai passar o dia por aqui Por que, Edenilson? Tão me esperando uma encomenda chegar E qual é essa encomenda? Não, podemos falar Podemos sim Pode falar, é a cama, esperando a cama chegar Gente, hoje é o dia da cama chegar, né? Aí o Edenilson tá por aqui Já me deu uma regra pra me deixar meu celular alto Desde o dia que a gente sabia que... Desde a semana passada, nós falamos Chegar quinta-feira, que é hoje Deve ter o celular no alto pra poder escutar Antes de chegar na nossa cidade, vão ligar pra se informar Pra gente esperar pra levar o ponto de referência pra eles empregar É, galera, porque como assim, a gente mora em Croatá Mas como é um pouco afastado do centro, né? Aí pra ficar mais fácil, a gente prefere esperar eles na entrada da cidade Aí a Dani até amanhã deixar o celular no baixo E a gente liga Eu deixo mesmo E tu também deixa Ih, é verdade Aí, galera, ó Hoje é o dia que a Daniilson veio e foi cedo pra cá, né? Mal mesmo, né? Não, eu tô falando assim, pra passar o dia Ah, a verdade A espera da cama Aí, galera, hoje nós vamos passar o dia sério Lá pela nossa casa Esperando a cama chegar, galera Isso é que é vontade Ah, não, gente É porque a gente... Sei lá, cada coisa que entra dentro da casa da gente É, vai levar as plaquinhas? Ah, é, vou levar as plaquinhas, né, gente? O pessoal viu as plaquinhas Mas não viu como é fácil, como é a escola no final, né? Como é que vai ficar Aí, gente, eu deixei pra montar as plaquinhas Só quando a cama chegasse, né? Que a gente tinha uma nossa mãe, a gente colocava elas Eu sei, sim Aí, galera, ó Vamos gravar umas coisas agora pra vocês durante o dia, né? E, galera, a gente traz este grande momento A chegada da nossa cama Que se não sai nesse vídeo, sai no próximo Minha parte principal foi a rede Eu tava lá olhando e me esqueci Era pra ter botado uma armada dentro do quarto Pra tu se deitar na cama e eu na rede, mano Ô, coisa bonita A lama dá certo É só amarrar uma corda no skybo Agora que eu me lembrei É, o skybo... É, tá bem uma coisa bem antônica Agora me diz qual é este quarto Que tu vai se deitar na rede ou na cama Nossa Ai, Denilson, tu sonha O quê? Ô, coisa bonita É que tem hora a pessoa abusa Ficar deitado na cama Pegar uma rede dentro do quarto Coisa bonita Ai, te criar Eu não vou não, senhor Ora mais Até parece que eu vou deixar Tu colocar armadão dentro do nosso quarto Coisa bonita Eu na cama e tu na rede É porque tem hora que esquenta A cama fica quente, quente, quente A tarde, eu vou ter que pular pra rede Não, senhor A cama é pra ajudar a sua coluna Então você vai ser obrigada a ficar na cama Tá vendo, gente? Como é que ele é a coisa bonita Onde é que tu vai casar comigo? Tu dorme na rede? Eu dormo na cama? Não, eu não dormo na rede A cama foi o dia à tarde A tarde Mentira, que a tarde tu colocar e ficar na área Vendo o povo passar Eu não Tu sim Coisa bonita pra colocar Tem uma câmera de segurança agora pra ficar virgindo Agora eu vou ficar curando pra ter Olha na minha câmera de segurança Olha como é que tá o movimento lá na minha câmera Gente, a Denise colocou uma câmera lá na nossa casa, tá? Olha aqui como é que tá o movimento Nossa casa agora está protegida Agora o Edanilson fica olhando tudo que acontece por lá É olhando É em casa dando uma curiada E voltando pro celular E a câmera agora não funciona Quando eu quero botar a câmera pra funcionar, não funciona Aí, ó E é só na celada A gente não queria Não sabe nem curiada Eu não sou curiosa A câmera só no celular dele, gente, tá ótimo Eu não sou curiosa, não Aqui, aí, ó Olha aí, galera Tá de cabeça pra baixo, não dá pra ver muito, não Ah, é assim, ó Não dá pra ver muito, não, gente Devido à qualidade, ó Tá lá fora Aí vamos colocar outra no nosso quintal também, né Que é pra nosso caso ficar protegida Já que não temos muro, né Uhum Gente Como vocês viram, né Virem pra cá e esperar a nossa cama chegar Tá com porra, né Ih, ui Ó É, Denilson Gente, o Edanilson faz a hora que rir desse pessoal aqui Que o cara tá ensinando a menina a andar de moto Uhum Eu fico olhando a Cécio Graças a que eu, quando eu fui aprender de moto Foi do jeito que tá aí, ó O cara de droga A menina drogou E acelerou Quando acelerou a menina, acelerou de uma vez O cara Rai devagar, rai devagar Eu ri de marido, na moral Do cara que não tá aprendendo É ruim Fica tudo desesperado Gente, olha Eu falei pra ele, né Tu não tem nem motivo de rir, né Porque quando eu tava aprendendo As poucas vezes que tu me ensinou Foi a mesma coisa Não, mas a gente tem que ver Graças a Deus Acelerou de uma vez Igual a minha irmã Galera, minha irmã O Vieira foi ensinar ela a andar de moto Ela foi empinar a moto Logo na primeira vez de aprendiz A gente olhando, engraçado Agora a gente ensinando A gente perde a paciência Mas é olhando outra coisa Aí galera, olha Nossa quinta Estamos por aqui, né Denilson Esperando nossa caminha chegar, né O Denilson já me fez botar o celular alto Já botei até abusar de cair Tanta notificação E ninguém liga falando que já vem 11 horas e nada É galera Eu acho que nosso quinto Nós estamos por aqui O tempo todo esperando a cama Mas a cama só vai chegar a tarde, viu Eu também acho que vai chegar a tarde, viu Mas estamos por aqui de novo A gente estamos por aqui O Denilson enrolando umas coisas por aqui, né Que vai sair em um vídeo E olha Nossa casinha está assim Vocês já estão abusados de ver, né Mas galera Estamos por aqui, olha Esperando nossa cama Que aí quando o pessoal ligar, né A gente já tá aqui pertinho Só pega eles ali e vem É água Aí galera, ó Tá aqui, olha Eu só usei um quente que tá Ainda bem que nossa quinta hoje Não tá sendo com tanto vento, né Denilson Aí galera, estamos por aqui, ó De ver enquanto passar aquele pessoal Que aprende a andar de moto É Denilson zoa Rir Tadinha da menina Nenhum homem tem paciência Nenhum homem tem paciência de ensinar Nossa, foi isso aí Que agora tem que aproveitar, né É, mas a minha pasta não me ensina, né Rir dos outros, mas não me ensina É, é, arrumaria Nem toque no assunto Fica do mesmo jeito, viu Galera, nossa cama Ficou de chegar hoje, né É, já vai dar meio dia Ela ainda não chegou ainda, né Aí galera Provavelmente chega a tarde, né Porque falaram que Ia vir quinta, no caso, hoje Aí a gente estamos por aqui, né O Denilson jurava que essa caminha Chega agora de manhã Viemos por aqui, né Esperemos, gravemos Aí gente É Resolvemos umas coisas Que tinham que resolver, né Mas infelizmente Não foi agora de manhã, né Vamos ver se vai chegar a tarde, galera Mas se Deus quiser vai chegar, né Porque a loja já tinha avisado Que ia ser hoje Aí galera, o que foi acontecendo Aí a gente vai registrando pra vocês Olha só Esperei, esperei, né Eu tava editando o vídeo De tudo A gente está arrumando as coisas ali Aí, ó Você sabe Eu sou muito beijo, né Eu editando uma cadeira Sendo que tem uma rede Vim pra cá, olha Eu tô aqui deitada Me balançando, né O Denilson me emprestou A rede dele por um tempinho, né Enquanto ele não tá usando Porque vocês sabem Como é que ele é a paixão Por essa rede Aí galera Tá eu aqui, ó Nosso quinto Esperando a cama chegar Pois é, galera Olha nós por aqui de novo A gente tava pensando, gente Que a cama ia chegar Só agora nessa tarde de quinta Né, né Denilson? Era Mas acabou, gente Que assim que a gente tava Se arrumando pra ir Lá pra casa da manhã almoçar Né, o pessoal da loja ligaram, né E o Denilson até deu Estavam vindo, né E já chegou Gente, nossa cama tá ali Parece que aqui Depois que ela chegou Ela é melhor do que lá na loja Denilson Não tava no sol naquele ano Não tava no sol naquele ano Quando eu fui morar no dia lá Mas a gente ia testar a cama Mas a gente testou a cama, gente Só que no modelo de solteiro, né Porque a que a gente gosta Aquela que a gente testou Era de solteiro, né Apesar que era essa da de casal Essa de casal tava no sol, gente Porque eles tinham colocado lá Na exposição Pra expor, né, gente Mas só que a de casal tava no sol A de solteiro tava na sombra Aí a gente não pôde experimentar de casal Mas experimentar de solteiro Que era a mesma coisa Só mudava o tamanho Aí, galera, olha No próximo vídeo Vai tá saindo aí Ela pra vocês, gente É, não vou liberar aqui, né Porque foi feito um vídeo, né Ficou um pouquinho grande Pra juntar com esse E é isso, galera Fiquem de hoje O próximo vídeo vai tá saindo aí Pra vocês verem nossa cama Espero que vocês tenham gostado Gente, só vocês verem, né A emoção da Denilson e a minha Quando a cama chegou E é isso, galera Beijos Até o próximo vídeo E quinto, galera Deixa aí nos comentários Como que foi a quinta de vocês A nossa faça Olha, amanhã eu tô esperando uma cama Aqui Chegou já Nos últimos minutos, né E fazendo acabamento por aqui É, gente Segue aqui em acabamento, gente É isso Se tem medo que rende Já teve uns três meses E não acaba, né Beijos, galera Até o próximo vídeo Tchau